A invasão foi em uma escola municipal de Valparaíso. Os suspeitos aproveitaram que o colégio estava vazio para entrar no local. O vigilante do plantão ainda tentou impedir a ação dessa dupla, mas os suspeitos ameaçaram ele com uma faca. Estava sentado na cadeira e escutei vozes. Quando eu cheguei lá, três, três, três meliantes, entendeu? Aí, um tentou apaziguar, disfarçando, né, para tentar me levar para perto do outro, que estava com a faca. Entendeu? Que veio para cima de mim e veio com tudo para tentar me matar. Mas, com a graça de Deus, primeiramente, né, e segundo, que eu ainda tenho um pouco de disposição a conseguir me defender, porque senão ele tinha me matado. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança da escola. As imagens mostram o rosto de dois homens. Em outro ângulo, dá para ver ainda um terceiro suspeito. Eles entraram no colégio por volta das três horas da tarde do último domingo. A diretora do colégio conseguiu ver tudo pelas câmeras. Dá um desespero por você ver que a pessoa está lá, né, e você não pode ajudar porque você está de longe. Mas, ao menos tempo, você, de longe, tem condições de ajudar. A partir do momento que você visualiza e vê a cena, né. Na delegacia, os homens contaram que pularam este muro para entrar na escola. Olha só, nem o arame farpado e nem o batalhão da polícia militar que fica aqui ao lado impediram a ação dos suspeitos. Mas, logo depois de fugir, o trio foi encontrado em uma distribuidora de bebidas que fica a cerca de um quilômetro daqui. E ontem, por volta das 15 horas, a gente tomou conhecimento, tinha acabado de acontecer um roubo à retaguarda aqui do quartel, na escola municipal. O vigilante que estava tomando conta da escola chamou, acionou a polícia militar, que imediatamente deslocou o local e tomou conhecimento dos falsos, né. Que havia, a gente tomou conhecimento que havia entrado três pessoas dentro daquela unidade escolar para cometer um roubo. E aí, acabou de ser um golpe de faca, infelizmente, no vigilante. Os três suspeitos foram identificados, mas a polícia militar disse que tem mais gente envolvida no crime. A caixa de som foi recuperada, mas antes disso, os suspeitos tinham vendido o equipamento por 50 reais para uma mulher. Ela deve responder pelo crime de receptação. Até agora, só dois homens foram presos. Eles tentaram levar o celular do vigilante. Ele tentou me matar com a faca. E os outros correram isso. Ainda triscou na minha mão, entendeu? Deu um corte pequeno, que com certeza aquela faca dele estava muito amolada. Se ele tivesse conseguido desferir o golpe que ele deu, ele tinha me atravessado com a faca, pode ter certeza. Segundo a PM, os criminosos são moradores de rua e costumam roubar e furtar comércios em Valparaíso para comprar drogas. São moradores de rua, usam desse subterfúgio para estar cometendo vários crimes na cidade, principalmente furto em comércio na madrugada. A polícia militar está atenta a essa situação. Nós, cotidianamente, prendemos autores de furto na região. E o de ontem não é diferente. São autores, são ladrões já conhecidos. E é questão de tempo para a gente colocar a mão nos outros dois que estão faltando. Sobre a segurança das escolas, a secretária de Educação de Valparaíso disse que a pasta criou um protocolo para isso. A secretaria tem se municiado, tem se preparado diariamente com a estrutura dentro dos prédios. Colocou guardas dentro das unidades de ensino. O guarda ainda não é armado, porque a gente não tem legislação que prevê o guarda armado. Mas nós estamos trabalhando em cima disso. E o vídeo monitoramento direto com a guarda municipal e a polícia militar. E a polícia militar.